Olá, minha gente, tudo bem? Então, seja bem-vindo a esse novo vídeo. Eu sei que há bastante tempo que eu não estou gravando em português, mas é porque, não sei, mas hoje eu falei assim, já que todo mundo me pergunta, Davi, o que você está fazendo aqui nessa quarentena? Então, o que eu estou fazendo em casa? Estou em casa, cuidando da minha saúde, cozinhando, andando com roupa solta, se vocês estão vendo, estou assim, só eu. Lavando roupa que vocês vão ver agora. Já lavei roupa, agora tenho que arrumar essa roupa, dobrar, né? Eu não sou muito fã de dobrar, não. E estudando, também um pouco no computador, conversando com minha família, que mora lá na Bolívia, meu pai e minha mãe, perguntando como eles estão, se estão bem, né? E é isso. Vem a cama, ó. Dormir, né, gente? Porque ninguém é obrigado também. Gente, olha esse monte de roupa. Meu Deus. Deixa eu limpar aqui. Olha, é um monte de roupa. Tá vendo essa minha quarentena aqui em casa? Gente, eu sei que muitas pessoas estão assim, sabe? Preocupada, estão com estrença, ansiedade também de ficar em casa. Eu sei que não é fácil. Ficar em casa o tempo todo, a gente... É ser humano, né? E a gente precisa ver outras pessoas. Eu entendo perfeitamente isso. Porque é do humano. Só que é importante a gente se cuidar. Eu não sou muito de política, eu não gosto de opinar muito dessas coisas, mas às vezes as pessoas se preocupam muito com o dinheiro. Eu sei que muitas pessoas precisam comer, muitas pessoas precisam trabalhar para pagar, para pagar contas, até eu tenho contas, eu sei disso. Mas eu, às vezes, eu tenho que pensar, né? O que adianta eu sair agora, me arriscar contra o vírus? Porque todo mundo fala, né? Ah, você jovem, Davi, pode sair, você vai pegar um resfrio. Só um resfrio. Mas não é assim, gente. Como eu venho falando todos nos meus vídeos, cada pessoa é diferente, cada corpo humano é diferente. Ninguém sabe como vai reacionar, é uma coisa assim, não sei. Corrige aí o meu corpo, onde eu vi que você entendeu? Então, acho que a gente tem que prever. Ninguém sabe isso, entendeu? Só Deus. Então, devemos cuidar, gente, não da saúde. A gente sem saúde, a gente não é nada, entendeu? Que adianta você se arriscar, sair na rua, pegar o resfriado só por você trabalhar, entendeu? E você morre. Então, o trabalho vai ficar aí para outra pessoa, entendeu? E você, está onde? Então, acho, gente, que a gente precisa se cuidar muito. Então, vamos nos proteger. Vamos cuidar dos nós, dos seres humanos. Porque a gente não é eterno, não. Entendeu? Olha, eu vou ensinar para vocês uma dica que eu aprendi de dobrar a cueca. Eu achei legal, sabe? Então, você pega assim, vou te mostrar. Mostra a minha cueca, que me envergonha. Você pega a tua cueca, dobrar aqui atrás, quase igual. E dobra igual, viu? Fica assim, fica assim. Arromba direitinho. E essa parte, pega tudo esse daqui, faz assim e mete aqui, em meio. Aqui, ó. E abre. E abre. E fica bonitinho. Tá vendo? Olha como que bonito fica. E fácil. Uma dica boa. Olha só. Essa camisa é muito grande, né? Mas é assim, gente. Estão em casas, a gente tem que ficar assim. Então, vou começar a dobrar aqui, tá? Então, minha gente. Acabei aqui de arrumar minha roupa. Olha aqui. Era um monte, gente, de roupa. Meu coração virou isso, olha. Meu Deus. Parece que era um monte, mas não era muito. Agora, eu vou colocar tudo aí no guarda-roupa. E é isso. Pois é isso, minha gente. Olha aqui, vou te mostrar. Eu gosto de arrumar assim, sabe? Como fala, meu... Ai, esqueci o nome, mas é... Arruma... Minha roupa de frio é assim, ó. Todos penduradinhos, bonitinhos. Adoro assim. Lá em cima fica, ó. As cobertas. Os sapatos estão aí, ó. Uma arrumadinha falta. Então, é isso, minha gente. Hoje, eu quase não fiz muita coisa. Só cozinhei. Lavei minha roupa. Agora, dobrei ela. Arrumei um pouco o meu guarda-roupa. E amanhã, acho que eu vou lavar uns sapatos meus. E daqui a pouco, eu vou estudar um pouquinho. E logo deitar. Minha rotina tá sendo assim. Bem simples. Acho que a gente tem que, sabe? Fazer alguma coisa. Eu tô fazendo, tô escrevendo também. Pra não ficar... Meio que estressadinho, sabe? E também façam você assim. Converse se tem alguém perto de você. De longe, tá? E se cuide muito. Obrigado por ver esse vídeo. Comenta. Deixa teu like. E se inscreve no meu canal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança.